Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa bagaça desse canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre que tipo de vídeo que eu entrego para os meus clientes e um desses vídeos é o Highlight Video Trailer Video, seja lá como for que você chama. Tem gente que chama até de Teaser, mas Teaser significa mostrar só um pouquinho, tá ligado? Quando a mulher mostra só um pouquinho assim, se chama Teens. Então Teaser normalmente são os vídeos de um minuto, mas vídeos de 3 a 7 minutos eu chamo de Highlight Video ou então Trailer. E eu também entrego o vídeo completo, o vídeo longo, o vídeo na integra, com a cerimônia completa, com todas as formalidades. E nesse vídeo aqui que você está assistindo agora, eu vou explicar o porquê que eu entrego esses dois vídeos. E é isso aí, solta a intro nessa bagaça. O motivo que muita gente não gosta de fazer o vídeo longo, o vídeo completo, o vídeo na íntegra, é porque dá mais trabalho, só que não dá tanto trabalho assim igual você pensa. Por quê? Para fazer o trailer, você tem que sincronizar todas as câmeras que você usou e todos os áudios. Então mesmo se você não for fazer o vídeo completo, a maioria do trabalho bruto já vai estar pronto. Então vamos entrar no assunto sobre porquê eu decido fazer esse trabalho a mais, mesmo não cobrando a mais. Eu não cobro a mais pelos vídeos completos. Eu dou o preço por cobertura de hora, o tanto de hora que eu vou instalar no dia filmando. E cara, o motivo é muito simples. Mas entregando o vídeo completo, eu tenho mais liberdade para editar o trailer, sabe? O vídeo mais curto. Se a cerimônia foi num lugar que eu realmente não gostei, se a iluminação lá não estava legal, eu já fiz vídeo aqui falando que eu ilumino, só que na cerimônia eu não uso luz. Normalmente é para o lado de fora, ou então se for numa igreja, na católica por exemplo, tem muitas regras que não vai deixar eu iluminar a cerimônia. Então se por exemplo eu não gostei de como foi o local, de como ficou o vídeo, eu não tenho a obrigação de colocar cenas no trailer. Tem vários trailers meus que não tem uma cena sequer da cerimônia. Então entregando o vídeo completo, eu não me sinto obrigado a colocar um monte de coisa que eu não quero colocar no trailer. Então no trailer eu acabo colocando só o melhor do melhor lado que eu filmei no dia. E como eu sou novo no mercado, só tem dois anos que eu estou fazendo vídeos, e isso me ajuda muito a fazer o meu marketing. Porque a minha maior forma de marketing são os meus trailers que eu jogo no Facebook, e todo mundo compartilha, comenta, e dá uma porrada de visualizações, e acabo pegando mais clientes. Então com essa mentalidade de marketing, você vai atrair o que você mostrar. Se você mostrar no seu trailer coisas que você não quer filmar, você vai ficar agarrado filmando essas mesmas coisas, porque o pessoal vai ver e vai querer o mesmo. Então resumindo, eu tendo mais liberdade no que eu coloco nos trailers de casamento, eu tenho mais liberdade no material para me fazer o marketing. E assim eu tenho liberdade para escolher o que eu vou atrair no futuro. E eu coloco no meu contrato que o trailer vai ser de 3 a 7 minutos. Se eu não gostar muito das cenas que eu captei lá no dia, o vídeo provavelmente vai ter 3 minutos, e eu não me sinto obrigado a ficar colocando um monte de cena ali para encher linguiça, porque o trailer não vai ser a única coisa que eu vou entregar para o casal. E o que eu acho massa de entregar o vídeo completo também, é que o vídeo completo é muito legal de assistir no futuro, daqui uns 5 anos, e sem falar também que no vídeo completo eu não coloco muito aquelas edições bem que está na moda, então o vídeo completo acaba sendo um vídeo que não fica tão velho igual o trailer, porque o trailer como tem aquelas ediçãozinhas, coisa que está na moda, mas entregar um vídeo completo é uma estratégia que me beneficia agora que eu estou crescendo. E quando eu começo a pegar casamento top da galáxias, aí eu começo a oferecer só o trailer e vou cobrar um pouco a mais para o vídeo completo. Mas por enquanto a estratégia é entregar o vídeo completo e o trailer, e por enquanto isso está funcionando muito bem, porque isso está me ajudando muito nessa área de marketing. Então eu acho essa estratégia muito legal, mas para quem está começando. E de acordo com o que minha produtora for crescendo, eu vou mudando um pouco essas regras. Deixa aí nos comentários qual é o modo que você trabalha, o que você oferece para o casal, porque eu quero ouvir a sua opinião, já deve ter alguns de vocês que já estão nesse ponto que você pode oferecer só o trailer. Então nos deixe saber como funciona isso para vocês. E quando eu começar a fazer isso, eu acho que vai ser importante eu informar bem o casal antes deles assinarem um contrato, para não ter nenhum problema depois deles, ah, eu achei que eu ia receber o vídeo completo por esse preço aqui, agora você está me cobrando a mais, não tem confusão em nada assim. Antes de encerrar o vídeo, eu quero deixar alguns recados. O primeiro é que tem um tempo que eu estou sumido, tem um tempo que eu não mostro a minha cara aqui no canal, e é porque eu estou editando bastante casamento. Eu filmei três casamentos depois que eu voltei de viagem. Outra mudança é que eu comecei a postar meus trabalhos aqui nesse canal, vocês que acompanham o canal já devem ter percebido isso. Então eu criei uma playlist, além da playlist Cursinho Brenote, tem uns vídeos onde eu faço tutoriais, dou dicas como essa, esse vídeo aqui vai estar nessa playlist. Agora tem uma playlist nova que se chama Weddings, que são os trailers de casamento que eu já joguei e que eu vou jogar daqui para frente. E eu ainda não criei, mas vou criar também uma playlist de viagens e passeios. Os famosos vlogs, né? Mas é isso aí, o vídeo de hoje é ficando por aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima. Valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal